E chegamos aqui na cidade de Itamarajú, no extremo sul da Bahia. E hoje vamos conversar com o secretário municipal de Agricultura para saber um pouquinho mais do SIM, Serviço de Inspeção Municipal para os Pequenos Produtores Rurais. Acompanhe! O serviço de inspeção é um serviço que a secretaria oferece aos empreendedores do município que queiram processar, certificar produtos de origem animal. Para isso, a equipe conta com o apoio de um veterinário, um médico veterinário que faz, que é o coordenador do programa e faz a inspeção desses estabelecimentos. É um serviço de grande importância. É um serviço que fomenta, que incentiva a agroindustrialização. Nós temos no município diversos segmentos e produtos que são certificados pelo nosso sistema. Então, hoje nós temos frango abatido, temos um frigorífico de aves que é certificado pelo sistema. Nós temos derivados de bovinos, carne, carne de sol, um empreendimento que trabalha com a carne de sol que é certificado também pelo sistema. Temos queijarias e laticínios certificados pelo sistema. Isso é de grande importância, porque você permite que este empreendimento consiga fazer com que o seu produto chegue às prateleiras do supermercado, possa rodar livremente, sem o risco de ser apreendido. Que é um dos grandes problemas do pequeno produtor que quer agregar valor ao seu produto e que não consegue trabalhar, não consegue alcançar uma certificação e acaba sendo taxado, inclusive, de clandestino. E corre-se o risco aí de ter, inclusive, produtos apreendidos em prateleiras, inclusive, que acaba chegando nas prateleiras, nas gôndolas de mercado. Muitos mercadinhos acabam absorvendo produtos que, infelizmente, não têm certificação. Então, esse serviço é um serviço de grande importância e que, hoje, tem ainda um valor agregado muito maior. Porque é possível, através do SIM co-associado, através do apoio do consórcio intermunicipal, do consórcio construir, que também tem uma equipe de certificação, é possível alcançar esses empreendimentos que têm o selo municipal, podem alcançar uma certificação através do SISB, que é um sistema nacional de inspeção. E, com isso, esse empreendimento pode alcançar o mercado nacional. Então, veja que é, realmente, de grande valia o município que apoia esses empreendimentos. Já temos vários municípios no município, mais empreendimentos no município que são certificados. E continuamos aí, com a equipe à disposição, de portas abertas, para que, quanto mais empreendedores quiserem alcançar esse serviço, mais estaremos apoiando a geração de renda, a geração de emprego e fomentando o desenvolvimento do nosso município. Para mim, é muito gratificante participar com o programa da Prefeitura, pelo SISB, porque ajuda a gente a abrir portas. Ficou mais conhecido o meu produto, é um auguste natural, que toda a família compra. É um auguste direto do produtor para a cidade, para o consumidor. Sem conservante, um produto de qualidade. Graças a Deus, está dando muito certo. É uma honra para a gente. Eu quero agradecer o pessoal da Prefeitura Municipal de Itamaraju, e todos que colaboram com a gente, degustando, comprando nosso produto, porque é um produto de qualidade, graças a Deus. Eu tenho muito que agradecer a Deus. O maior desafio é manter qualidade, produto com qualidade, principalmente leite, bacia leiteira, que dá o iogurte de qualidade. Isso é fundamental. Se não tiver, não entra não, jovem, porque é difícil demais. Agora, tendo uma bacia leiteira, que é um gado de qualidade, a vaca leiteira, está me entendendo? Aí dá um produto bom, um iogurte de qualidade. Me mostra aí quais são os iogurtes que você tem para oferecer para a gente aqui nesse momento. No momento eu tenho o de ameixa e tenho o de morango. Mas normalmente é ameixa, morango, maracujá, coco, açaí, abacaxi, entendeu? Todos esses produtos que já tem no mercado, já se encontram. Mas no momento eu ia só ameixa e morango. Espera aí, estou vendo aqui com rótulo, com sim, mas eu fiquei curioso. Você falou que tem iogurte de o quê? Não, espera aí, iogurte de açaí? De açaí, temos aqui, a polpa de açaí já chegou da fazenda no estante para mim. De acerola, quer dizer, açaí, maracujá, ameixa, morango, coco, uma delícia, coco, espetacular. Então quer dizer que o iogurte não fica só no tradicional, que é o de morango e coco? Não, 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 com certeza não. Tem outras, e outra coisa, o de goiaba, petacular. É, petacular o de goiaba. Tem também o de abacaxi, que é uma delícia também. Muito bom. Agradeço a Prefeitura Municipal de Itamaraju pelo apoio de nos convidar para esse evento, a Casa da Carne do Sol, e agradecimento a toda a Prefeitura. A Secretaria Municipal de Agricultura aqui de Itamaraju mostrou que é possível sim capacitar, melhorar o desempenho da produtividade, através do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, que foi implantado em diversos pequenos produtores aqui da região. Só temos que agradecer a essa oportunidade de estar aqui registrando um momento tão importante desse para o extremo sul da Bahia, em especial na cidade de Itamaraju. A nós, aplauso para a Secretaria de Agricultura de Itamaraju. Tchau.